Salve, rapaziada! Hoje estamos aqui para conferir o modo carreira jogador do FIFA 23. Antes, queria deixar claro aqui que eu recebi o acesso antecipado do FIFA 23 graças à EA Sports. Ela me deu acesso porque eu faço parte aí da rede de criadores da EA. Então, a gente teve esse acesso aqui exclusivamente para vocês, beleza? Vamos lá, rapaziada! Lembrando que eu não vou começar aqui uma série nova, tá? A gente vai fazer o início do modo carreira jogador para a gente ver quais são as novidades. Então, se liga aqui, de início, já depois de ter entrado no menu do modo carreira, temos aqui criar um treinador ou criar um jogador. Se a gente vai para cima, dá para jogar como atleta real e aqui, jogar como treinador, manager real. Vamos com o jogador e vamos criar o nosso rapidinho. Tem alguns jogadores já prontos para você escolher como base, como de costume dos outros FIFAs, né? FIFA sempre tem isso. Vou escolher esse aqui, mano. Todos são 9, né? Vou falar camisa 9. Vai ser esse. Bom, botei aqui meu nome. Deixa eu ver se tem meu nome na transmissão também. Pronto. Essas informações aqui nem vão mudar muita coisa não, tá? É só para a gente dar uma olhada aqui como está e a respeito das novidades também, né? Então, aqui dá para mexer no físico, se liga. Esse aqui tem 1,68 e 101 quilos. Está pesado isso aqui, mano. O que é isso, mano? Deixa eu botar um pezinho aqui mais condescente para um atleta, talvez, né? Ficou muito magro, acho. Pera. Aí, acho que agora está mais... Nice. Aqui as posições, né? Goleiro, ataque, aquela coisa toda, função. Centro, ataque, esquerdo, né? Deixando o ataque mesmo. Perna direita e esquerda. Aqui no rosto, né? Dá para mudar como de costume também dos Fifa. Você escolhe uma base e vai mexendo nela, tá? E dá para importar rosto. Só que aí seria um rosto que você já fez dentro do jogo, né? Não de fora. Não pegando da sua foto, por exemplo. Seria uma novidade legal se isso estivesse aqui, mas não tem, infelizmente. Temos aqui o aspecto e cor de pele. Olhos. Sobrancelha. Tudo aqui normal, nada de muito diferente. Boca, bochechas e maxilar. Queixo. Também temos orelha. Vamos dar uma olhadinha nos cabelos aqui. Tem um moicano da hora. Esse cabelo acho que já tinha até, né? Os cabelos estão bonitos, aparentemente. Se liga. Esse já tinha também no fio passado. Acho que a maioria aqui já tinha, mano. Não sei se tem nenhuma novidade aqui de cara. Eu não lembro se tinha esse moicano aqui da hora. A impressão que eu tenho também é que... Esse aqui é o cabelo já modelo antigo, né? Os modelos novos são assim, mais bonitão. Dá para ver pelo brilho. Modelos novos que eu digo... Isso já foi atualizado, na verdade, no fio 22, né? Não é nenhuma novidade. Eu não sei falar para vocês quais são os novos aqui. Realmente, se tem algum novo. Tá? Estou dando uma olhada geral. Esse eu sei que tinha. Vamos dar uma olhadinha aqui no cabelo médio também, rapaziada. Aqui as trancinhas. Cabelo um pouquinho maior. Deixa eu ver esse aqui, ó. Os cabelos... Opa! Esse tá da hora. Tá bonitão, mas já tinha. Mas os cabelos médios, eles são meio que modelos antigos. Se liga? Tudo secão aí, ó. Tipo esse aqui, ó. Poucos cabelos aí no formato aí mais bonito. Procurando para ver se tem alguma novidade específica. Aparentemente, não. No cabelo compridão, também aparentemente não tem muita coisa nova aqui, mano. Ou tem. Vai vendo. Tem os cabelos com acessórios também, né? Inclusive aqui a faixinha no modo volta. E, rapaziada, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal. Fiquem ligados que teremos muitos vídeos de FIFA 23 aqui, tá? A gente tá explorando o FIFA aqui. Estou explorando junto com vocês. Ontem teve o primeiro. Hoje a gente tem esse. Amanhã provavelmente teremos dois. E agora a gente só vai aí com o FIFA 23, mano. Cara, eu não lembro se tinha exatamente esse cabelo, mas ele tá bem bonito. Barbinhas, mano. Essa eu lembro que tinha, né? Acho que barba a gente não tem novidade não, hein? Vou deixar essa aqui, ó. Tá caprichadinha, hein? Tá bonita a barba. Aqui a opção de uniformes. Mesma coisa de sempre, né? Pra fora ou pra dentro. Aí aqui mangas. Ó, manga longa. Segunda pele. Segunda pele com gola. Vamos deixar aqui assim. Modelo de camisa normal apertado. Ou então ajustado conforme o time. Tá? Vamos deixar ajustado conforme o time. Chuteirinhas. Vamos ver as chuteiras que temos aqui. Será que tem as novas da Nike disponível pra gente escolher? Nike Mercurial aqui, ó. Essa tá linda, mano. Essa nova chuteira da Nike. Inclusive eu tenho uma, só que é a amarela, né? Acho que a amarela aqui não tem ainda. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem sim. Tá aqui, ó. A chuteira que eu tenho. Só que eu tenho a Superfly com a botinha. Essa mesmo que a gente vai botar no jogador. Tem as chuteiras da Adidas também. Tem bastante chuteira disponível, ó. Tem as Nike Phantom também. Adidas estilo mais clássica. Adidas antigas. Tem New Balance. Puma, do Ney. Tem Mizuno. As chuteiras estão bem legais. Adidas aqui da Champions League, ó. Edição especial bem bonita com as estrelas. Tem Nike Tempo. Tem Nike Mercurial que já tinha no outro também. Foi a 22. A nova do Mbappé. Que é bem bonitona. Puma também. Enfim. Tem bastante chuteira aqui, mano. Bastante coisa mesmo. Olha aí, ó. Vai até o fim. Que isso, mano? Muita chuteira. Muita chuteira. Olha. Aqui luvas e punhos. Dá pra botar. Só tá faltando luva de pedreiro, né? Luva de pedreiro aqui. Pô, ia ser lindo. Se tivesse uma homenagem pra ele. Não tem. E aqui também fita. Pulseira. Essas paradinhas aqui que sempre tem. Normal aqui, né? Nada diferente. Animações. Comemorações. Vamos deixar aqui meio que como está. Porque acredito que não temos novidades aqui. Será que temos? Alô, mãe. Eu acho que não tem. Tem lá pro final que geralmente eles botam no final. Aqui e agora. Ah lá. Cristiano Ronaldo. O famoso si. Dedos para o alto. Deslize. E gestos. Sapo giratório. Apenas offline. Beleza. Bamboleio. Irmãozinho. Esse aqui, né? Vocês estão ligados. Deixa aí do anelzinho mesmo. Estilos de bola parada. Cobrança de pênalti. Isso aqui é bem padrão mesmo, né? Rapaziada. Não temos nada diferente aqui. Estilo de corrida. El pato. Rumo ao céu, mano. Que doideira é esse, velho? Mas também padrão. Nada de novidade. Isso aqui é meio que o Haaland, né? Correndo. Bom, podemos escolher o nosso time, né? Cara, eu vou botar o City só para ver o que vai dar. Já que não é uma carreira mesmo que eu vou fazer aqui com vocês, né? Não é uma série nova. E sim aí para a gente ver as novidades. Então vamos deixar aqui. Deixa até flexível, não vai mudar. Vou deixar já na transcendência aberta. Lendário. As competições europeias. Com certeza. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. City, Sevilla, Dortmund e o Copenhagen. E vamos avançar. Eu estou ansioso porque, pelo que eu vi, né? O modo carreira jogador recebeu diversas novidades. Então, manos. Estamos aqui juntos para ver, tá? Como eu falei, já vai deixando o like aí, velho. Aí, ó. Já temos a cena de treinamento. Ederson ali. Apareceu o De Bruyne antes. Bernardo Silva. Imagina... Muito doido, manos. Muito doido. Guardiola. Que isso, velho. Ó, nosso jogador ali. É com você. Cara, muito legal, né? Essas paradas que eles botam no jogo, traz uma imersão a mais. Eu sei que tem gente que vai falar, ah, isso aí depois de você jogar, sei lá, 10 vezes, já vai ficar enjoativo. Pode ser, mas é legal ter, tá ligado? É melhor ter do que não ter. Traz uma imersão a mais. Tipo, é da hora, manos. Vamos lá. Decisões, compras, investimento. Estão em decisões aqui, ó. Cumprimente seus companheiros. Diga oi aos novos e velhos companheiros de clube. Beleza? Isso aqui expira em 10 dias. Deixe claro que você está pronto. Motive os companheiros da equipe. O trabalho duro começa hoje. Aqui na opção de compras, compre uma cama elástica, ok? 2.500 ali a verba. A gente ganha alguns pontos ali, ó. Impulsão, impulso no treino. Faça um curso de dança, 5 mil. Pague viagem de ônibus, 10 mil. Caro, hein, manos? Compre um colchão híbrido de ponta, 10 mil. Camarote. Faça um curso de media training. Inscreva-se em um curso motivacional. Que da hora, mano. Compre roupas de seda. Nossa senhora. Ganha pontos de rebelde. Notem ali os pontos. Eu não estou falando dos pontos, mas, ó. Sempre vai ganhando pontos, tá? Compre uma bicicleta. Encomende um terno de estilista. Doe dinheiro em um abrigo de animais. Que da hora. Compre uma esteira. Pô, estou precisando disso na vida real. Na verdade, eu comprei uma. Enfim. Compre o sistema de som. Então, construa uma piscina em casa. Aí é mais caro. 86 mil euros, né? Bom, eu não consigo. Porque, olha só. Requisitos. Não atendi. Não dá pra comprar nada ainda. Não tem nem dinheiro, acredito eu. E no investimento, isso ali em cima eu não consigo ir. Tá bloqueado ainda. Então, vamos aqui, ó. Deixe claro que você está pronto. Motive os companheiros de equipe. E isso aqui é trabalho duro começa hoje. Acho que eu vou botar o trabalho duro, mano. Isso aqui ganha pontos rebeldes. Isso aqui pontos de alma do time. Isso aqui pontos de diligente. Vamos lá. Vamos botar aqui o trabalho duro começa hoje. E é verdade, mano. Beleza. Agora que eu fiz isso, a gente volta. E aqui temos essa arte aí maravilhosa. Que fala aqui mais ou menos como a gente está levando. Por exemplo, eu fiz ali a parada de diligente. Eu estou 100% em diligente. Então, notem que no triângulo, lado direito, embaixo, é o diligente. A gente está 100%. Alma do time é na esquerda. E rebelde é lá no ponto da pirâmide. Beleza. Dá pra ver dessa forma também. A gente vai ganhando aqui. Por exemplo, a gente desbloqueou o diligente. Fôlego, frieza, agilidade. A gente ganhou mais um nesses status aí. Temos nosso jogador ali na direita. Notícia. O menu parece que está mais agradável e bonito comparando com o F22, né? Tem uma mudança de menu aí. Notem. Parece mais o menu do Ultimate, inclusive. Deixa eu ver as notícias se mudou o menu. O menu da notícia está igualzinho. City aposta em 9 estrela. Lucas se diz entusiasmado para brilhar no clube e na seleção. Está ali ele, né? Temos o calendário. Bom, aqui não mudou nada, manos. De bala chega a Roma, ó. O uniforme da Roma não está licenciado. E Nápoles aceita a proposta do Colibali. Aí ele foi para o Chelsea. Essas transferências aconteceram na vida real, por isso está rolando aqui. Aqui no meu crack, rapaziada. Desenvolvimento. Vamos ver aqui, ó. Qualidades. Ó que da hora, mano. Então, a gente pode ir ganhando pontos e desbloqueando. Então, tem físico, defesa, condução, passe, finalização, ritmo. Isso aqui é igual o do F22, né? E mostra o custo de pontos que a gente precisa. Então, por exemplo, mano. Isso aqui custa 1, mas eu não tenho ponto nenhum. Tem aqui o perfil. A gente pode mudar a posição. Legal, velho, ó. Isso também dá para fazer, mas está da hora aqui. A altura, inclusive dá para mudar a altura, peso, perna boa. Esse aqui é onde a gente estava antes, tá? Para aplicar pontos de habilidade para ganhar arquétipos. Melhorias. Então, a gente tem aquelas melhorias que a gente tinha no F22 também. Legal. A gente vai desbloqueando os níveis e conseguindo utilizar elas. Aqui na temporada, a gente consegue ver o calendário. O calendário está igualzinho. Inclusive, temos amistosos contra o Villarreal, o Leverkusen. E aqui contra o Wanderers. Estatística dos jogadores. Legal. Botou de um jeito mais rápido aqui. E outras ligas. Ficou aqui. A gente consegue filtrar as outras ligas e ver aí qual você quer. Por exemplo, La Liga. Não tem nenhum jogo ainda rolando, mas enfim, só para vocês terem uma ideia. Personalizar. Dá para editar o crack aqui. Então, aqui a gente consegue mudar tudo também. Físico, posição, visual, chuteira, animação. Dá para editar os outros jogadores também. Ficou mais fácil de achar e mais bonito. Então, se você quer mudar... Vamos lá. Deixa eu ver o De Bruyne aqui, manos. Dá para mudar basicamente chuteira, eu acho. E estilo de uniforme. Então, isso dá para mudar. O resto, não. E dá para mudar, inclusive, os jogadores de outros times. Aqui, opções para você mudar as opções do jogo. Até mudou a arte em si disso aqui. Bola padrão. Velocidade do jogo padrão. Substituições rápidas. Modo competitivo, não. Está no lendário. Câmera. Tem as câmeras. Está mais bonito aqui, né, mano? Está até meio estranho que a gente estava acostumado com aquele outro há tanto tempo. Deu uma mudada legal essa parte aqui. E aqui é a parte de salvar o jogo. Tem aqui o treino que eu não fiz, né? Vamos fazer um treinozinho aqui para ver qual é. Eu lembro que quando eu comecei a jogar o FIFA 22, mano... O modo carreira que eu fiz aqui no canal, né? Do Van Rudinho. Lendário Van Rudinho. Meu Deus do céu, cara. Eu ficava aqui fazendo os treinos no início que era difícil, mano. Era difícil conseguir a nota A, no caso, né? Aí depois você vai pegando o jeito. Vamos botar um bolas paradas aqui também. Para a gente testar já o novo sistema de bolas paradas do FIFA. E bora aqui. Vamos fazer o treinamento. Primeiro aqui, finalização, né? Está aí de boa, né, meu amigo? Aqui nada muito... Ok. Vamos fazer mais um aqui. Muito bem. Vamos bater colocado para ver qual é. Nossa, mano. Andou no ângulo. Já acertamos espetacular. Como é bom, hein, mano? Isso aqui é só para teste. De longe. Não acertou nada, mas já fechou até, né? Bom, tiramos o ar, né? Esse foi facinho, mano. Vamos para o próximo. Caramba. Espera aí. Ué. O cara vem em cima. Beleza. Ah, tem que ir lá agora. Dribam. Oxe, marcou bem, hein? Pega, pega, pega. Boa. Perdi a bola. Vai aqui, vai aqui. Bora lá, bora, 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 bora. Tem ninguém, tem ninguém. Pegamos, vamos lá, vamos lá. Ih, sai. Nossa senhora. Deu bom. Pegar aqui. Ah, o cara me desarmou na hora, mano. Esse aqui já é mais complicadinho. E não para, né? A bola continua. Eita, vai onde, filhão? Boa. Acho que vai dar para fazer ainda. Boa. Espera o cara passar ali. Eita, veio nervoso, mano, em cima. Tem um aqui, tem um aqui. Está do ladinho, pô. Está fácil. Deu incrível ainda. Então, tranquilo. E agora, treino de pênaltis. Aproveitar que mudou. Deixa eu ver qual é que era o treino aqui. Eu acertei bem pertinho ali. Boa. Batemos bem. Tem que acertar perto. Nossa, se toma essa câmera do nada. Vamos ver. Ah, demais, mano. Então, você vê que vai fechando o círculo. Quando está pertinho da bola, você manda. E aí, a força você controla também pelo tempo que você aperta o botão de chute. Quanto mais fechado o círculo, melhor. O goleiro foi catar. A gente está batendo bem até. Vamos ver agora. No meio. Gostei, gostei, mano. Será que foi muito forte? Nada. Foi ótimo, né? Pô, curti pra caramba o sistema de pênaltis. Muito melhor que o do outro. Ganhamos nove pontos de habilidade. Olha só. Espaço para melhorias. Recompensas ali no geral. Show de bola. Tem também aqui atividades, que é aquele lugar que a gente estava olhando antes, né? Não tenho grana ainda para isso. Então, acho que agora a gente viu tudo que tinha aqui no menu. Vamos avançar e vamos fazer uma partida para a gente ver como é que está. Vou aproveitar e vou equipar algumas habilidades aqui, ó. Fotei físico, fôlego. O que é isso aqui? Vamos botar aqui reação também. Deixa eu ver aqui. Finalização é bom, né, manos? Cobrança de falta. Pênalti. Finalização. Então, vamos botar aqui um finalização. Também uma velocidadezinha. Aceleração. E velocidade no pique. Tem um. Acho que eu usei todos os meus pontos de habilidades agora. Notem que a gente tem 100 mil, né? Agora que eu vi. Minha carteira está ali com 100 mil euros. Não tinha notado isso. Aparece lá em cima, rapaziada. Não sei se a minha face está em cima, mas qualquer coisa o editor vai tirar ali para vocês dar uma olhada. E agora é o seguinte. Já que eu tenho essa grana, deixa eu ver se eu consigo comprar alguma coisa. Consigo. Está tudo disponível. Está tudo disponível. Tem aqui a parada de investimentos também, ó. Time de esportes. Da hora. Aplicativo de celular. Microfinanças. Linha de roupas. Invista em artigos esportivos. Cara, é o futuro, né, rapaziada? Ou é aplicativo de celular aqui, manos. Ou então um time de esportes. Mas a parada aqui, ó. Esses aqui são caros, né? Eu não tenho nem grana para comprar. Eu vou comprar esse aqui que é um aplicativo de celular. Não, um time de esportes. Vamos abrir o nosso time de esportes. Tem que esperar 30 dias, acho, para completar. E vamos comprar aqui, manos. Até apareceu coisa nova aqui, eu acho, hein. Tinha um ponto de exclamação em cima. Ou não. Mas vamos comprar aqui que eu estou com uma grana aí. Tem 50 mil ainda. Pô, comprar uma esteirinha, rapaziada, né? Velocidade de pique, impulso de treino 10%. Então a gente concluiu essa atividade e comprou uma esteira. Show de bola, mano. E a gente já tem melhorias desbloqueadas aqui também, ó. Oportunista, pressão do time. Esse aqui é perseguição. Melhora finalização dentro da área. Deixa eu botar isso aqui. Bom, vamos ver aqui a partida, então. Tem o sistema de melhores momentos também. Jogar como o Lucas. Ó, já está os 75 minutos do segundo tempo. Jogar controlando o time. Jogar melhores momentos como o Lucas. Dá para fazer isso também, sem novidade, né? Você joga só os momentos aí, chave. E para o resultado personalizar. Vamos jogar com o Lucas aqui. Porque, mano, eu estou curioso para saber como é que está isso aqui. A gente está entrando no lugar do Marris, mano. Promessa da base entrando. Esquece. Deixa eu ver aqui. Vou botar um cruzamento certo para ver se a gente consegue fazer. Estou jogando lá. Estou naquela ponta. Nossa, veio uma bomba, hein? Estou pedindo a barra. Passou ruim, hein? Passou mal aqui, ó. Boa. Que bola! Que isso! Que assistência! Que bola para o Haaland com camisa 1. O Haaland com camisa 1. Sensacional. Se não tiver um bugzinho, não é o FIFA, mano. Se não tiver alguma coisa estranha, não é o FIFA. Olha lá. Toma! Aí o Haaland não perdoa, né, rapaziada? Ó, vou falar uma parada que eu senti que eu achei diferente. Eu fiz o vídeo jogando aquele jogo demonstração da abertura do FIFA. Quando você abre o jogo, tem um jogo demonstração. E postei ontem no canal. Eu senti que o jogo estava mais lento. Agora, no modo carreira, o jogo está mais rápido. Então, tem uma diferença aí. Não sei porquê, mas tem uma diferença de gameplay nesses modos. É um modo amistoso. Aparentemente, eu acho que é um modo amistoso aquilo. E aqui o modo carreira está mais rápido. E aqui está lembrando mais que foi o 22. Estou pedindo a bola. Boa! Vai lá. Vai lá, Walker. Calma, vamos segurar. Boa. Vamos tentar a cabeçada. Se eu faço, ia ser lindo. Voltou para a gente. Vem a tabela. Vai para a Finter. Olha só, não está mais comigo. Aqui, olha. Ai, mano, quase. Eu estava correndo para fora do campo, não sei porquê. Botei aquela câmera de jogador, mano. Vamos ver como é que fica. Olha, já senti que nessa câmera... Já perdeu aqui um pouco do... Do FPS. Não está rodando em 60, não. Não está tão fluido. Deve estar rodando em 30. É uma pena, mano. Eu não sei porque ele nos bloqueia aí para 60 FPS nessa câmera. Porque essa câmera é muito legal de jogar, está ligado? Lembra muito o Rumo ao Estrelato, por exemplo. E, cara, seria incrível, né? Se tivesse 60 FPS, que ficaria muito gostoso de jogar. Porque ela é da hora demais. Nossa, estou tomando aqui um... Um sarrafo. Calma, calma. Segura, calma. Vou passar. Na frente. Quando eu vou ver. Aí, ó. O narrador falando o meu nome. Boa, Gustavo Vilaini. Passa errado do... Do Walker. Boa. Ah, está impedido. Eu ia fazer. Eu ia fazer, mano. Eu ia marcar. Cuidado, cuidado. O cara foi driblando ali pelo meio. Tocou atrás. Acabou a partida. Até que foi uma boa estreia, né, mano? Entramos, fizemos o cruzamento para o Hallen. Tivemos estreia hoje. Saiu do banco para jogar no time de cima, nos profissionais, Caio. Deu muito certo essa estreia aqui, velho. Vamos ver se a gente vai ter mais alguma ceninha agora. Eu acredito que a gente deve ter eventuais cenas durante o modo carreira, né? Em alguns momentos chaves. Evolução, personalidade, objetivos. Tem tudo aqui. Mas vou falar uma parada para vocês. Hallen Marks é o primeiro gol da temporada. Olha a cara do Guardiola. Esse ano, a EA vai lançar o FIFA 23 de nova geração também para o PC. E no PC você sempre consegue rodar melhor que nos consoles, né? Que no Play 5, no Xbox Series X e nos outros. Então, mano, quando lançar para PC, eu quero testar nessa câmera para ver se roda em 60 FPS. Porque se rodar, vai ser muito da hora fazer o modo carreira jogador com essa câmera que eu testei agora com vocês em 60 FPS. Vai ficar muito legal, tá? Então fiquem ligados, quando lançar para PC, eu devo fazer um vídeo aqui mostrando para vocês. E bom, rapaziada, esse é o início aí do modo carreira jogador. O que vocês acharam, hein? O menu está mais bonito. A gente tem aquelas ceninhas. Provavelmente deve ter mais durante o modo carreira em si. Temos mais opções de desenvolvimento aqui, no caso, aquela parte do temperamento dele, né? De personalidade, na verdade. Aqui, ó. Rebelde, diligente e alma do time. Achei legal. E com certeza a gente vai fazer uma série, tá? De modo carreira jogador do FIFA 22 em breve. Em breve deve sair essa série aí. Aqui eu só fiz realmente para mostrar para vocês como que está. Eu quero saber quem está afim de jogar o FIFA 23. Comenta aí, que eu estou pensando em alguns sorteios para vocês, tá? Tamo junto. Mais uma vez, meu agradecimento para a EA Sports, que me concedeu aqui o acesso antecipado do FIFA 23. E até o próximo vídeo.